Em 1912, as placas de colesterol em coelhos, galinhas, usando dietas com altas concentrações de colesterol. Galinha e coelho são animais herbívoros. Você não pode dar carne por coelho. Se você deu carne por coelho, você desenvolve a doença da vaca louca. Bem-vindo, damas e cavalheiros. Ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas. Inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. Agora vamos começar a estudar colesterol e doença cardíaca. Então você tem que me acompanhar na história e entender por que está esse engano todo. E essa mentira não vai parar não, tá? Essa mentira está tão grande, você deve ter que estar acompanhando aí o Lance Armstrong. O Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo. O Lance Armstrong, para quem não sabe, ganhou a maior competição física de todos os tempos. Sete anos seguidos. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ele ganhou o Tour de France. O Tour de France dura 18, 19 dias. E é subindo e descendo de bicicleta. Passou 18, 19 dias de prova. Ele ganhou sete vezes seguidas. Você imagina a quantidade de milhões de dólares. De patrocínio. E agora eles descobriram que ele fazia uso de doping. E ele está declarando, ontem foi a entrevista dele com a Oprah, contando que todos esses anos negando. Eles tiraram sete títulos dele, não sei o que vai acontecer com ele. Mas você imagina agora, ele fala assim, ó, eu enganei vocês. É mais ou menos assim a história do colesterol. Pior ainda. Porque tem bilhões envolvidos. Bilhões. Você vai morrer de velho, você vai ver de velhice, e você vai ver o colesterol ainda falando que é bandido. Ainda. Ainda bem que você vai ter essa aula guardada, você vai mostrar. Em 1784, o colesterol foi identificado em cálculos biliares. Vem de coli. Coli significa fisícula. Então colesterol. 1784. Colesterol é um esteroide, líptido e não uma gordura. Não é hidrossolúvel, dependendo de lipoproteínas. Ah, por isso que tem a LDL. Por isso que tem a HDL. VLDL. Lipoproteína virou A. Ah, quer dizer que o colesterol não pode andar no sangue sozinho. Olha, ele é lípide. Lípide não mistura com água. Lípide não mistura com água. Então ele precisa de uma lipoproteína para carregar ele. Um caminhãozinho para carregá-lo. Tá? Em 1870, o grande patologista Virchow, examinando placas de aterosclerótica, descobriu o colesterol na placa. Por que que o colesterol estava na placa? Você pegou o detetive na cena do crime. Aí você algema ele, porque ele é bandido. Não, ele está lá desvendando o crime. Ele foi lá para analisar o crime. Ele não cometeu o crime. O colesterol vai lá para ajudar. Aí ele fica preso na placa. Aí eles acharam. Primeiro que eu vi o Chó, achou. Ó, toda vez que eu acho uma placa atterosclerótica, tem colesterol. Em 1912, as placas de colesterol em coelhos, galinhas, usando dietas com altas concentrações de colesterol. Galinha e coelho são animais herbívoros. Você não pode dar carne para o coelho. Se você deu carne para o coelho, você desenvolve a doença da vaca louca. Por que que a vaca pegou a doença da vaca louca? Porque eles pegaram, trituraram ossos e puseram no farelo da vaca, para a vaca comer. Tem cálcio, tem não sei o quê. Porque aquele osso agora, o organismo da vaca não se dá bem com aquilo. Então foi criado os prions. São proteínas desnaturalizadas que atacam o próprio cérebro e causam a doença da vaca louca. Se eu pegar um herbívoro, como é o coelho, como é a galinha, e der para ele colesterol. Colesterol não existe no mundo vegetal. Grandes coisas, quando você compra uma coisa e fala assim, não tem colesterol. E é um óleo vegetal. Nenhum óleo vegetal tem colesterol. Colesterol só existe no reino animal. Então, claro, você dá para um herbívoro que não sabe o que fazer com o colesterol, porque ele é herbívoro, ele não tem as enzimas próprias para fazer os hormônios e etc. Então, esse colesterol nesse animal causa a placa aterosclerótica. Então, em 1912, ele disse, oh, o Virchow estava certo. Ele achou colesterol na placa aterosclerótica e agora nós damos colesterol para coelhos e para galinhas e nós desenvolvemos placa aterosclerótica. Muito bem, em 1925 descobriu-se que 80 a 90% do colesterol é produzido pelo próprio corpo. Já mostrei isso para você. Aí você questiona, mas por quê? Porque é tão importante que tem que ter produção própria. Não pode depender do meio externo. E aí Não pode depender do meio externo. De novo 60 pandem looks 2 de Status. Até aqui tudo o passo. D irgendwie mais avisado. E aí E aí Tchau, tchau.